42 minutos e 50, é o finalzinho do jogo, de quem vai ser a festa? Quem será o campeão? Com 2 a 1 para o Flamengo, a festa é do Vasco, um gol do Flamengo. A festa será domingão, galera. Preparado o Pet para a cobrança de volta. A barreira vai caminhando, o árbitro Léo Felde motoriza, caminha a Pet, apontou, atirou e entrou. Gol! Pé, pé, Pet comite de falta, lá no ângulo esquerdo, botou, a barreira andava e ele faz esse maracanã escudir. Pet aos 43, lá na gaveta, lá no ângulo. É isso mesmo, a reportagem da TV Difusora Bacabal veio na manhã deste sábado, aqui no Centro Comercial de Bacabal, para saber como é que está a expectativa dos torcedores bacabalenses em relação às contratações dos times do Rio e São Paulo. E aqui ao meu lado encontrei um flamenguista, já para levar para a sua residência a camisa e torcer por parte do Flamengo. A expectativa, como é que está a expectativa do senhor? O Flamengo fez grandes contratações, sou vindo aqui comprar uma nova camisa neste ano de 2019. Esperança é que não fique somente num cheirinho, né senhor? Ele fez boa contratação, né? Só que esperar que o time melhore cada vez mais, né? É para a gente torcer muitas e muitas vezes para ele. E a esperança é que leve pelo menos o Carioca este ano? Lerrar o Carioca. Carioca, né? Lerrar. Com essas contratações, né? É, com essas coisas, tem que levar o Carioca na hora. E não pode ficar no cheirinho, né? Não, pode não, de jeito nenhum. E para ter a sorte, para não ficar com aquela camisa do ano passado, vem comprar uma nova, né? Vem comprar uma zerada. Aqui eu achar melhor o Lercio. E aí o senhor acha que o Flamengo vai levar quantos títulos este ano? Dá para levar pelo menos uns 5 a 6. Grandes contratações, né? É, grande bastante mesmo. E não fica no cheirinho aí, né? Não fica no cheirinho. O que é o seu nome? Zé Carles. Onde é o Zé Carles? Lá na Vila da Paz. Vila da Paz vai estar em peso aí também, torcendo aí, né? Lá são mais de 10 moradores, tudinho são flamenguistas. Tudo são flamenguistas? Tudinho. Mas o senhor é daquele que deixa tudo pelo Flamengo? Não, não. Eu torço para ele, mas se ele começar a vacilar, eu largo. Dá para trocar pela camisa do Corinthians? Ah, tranquilo. Professor Jair, como é que está a expectativa aí? O Flamengo fazendo grandes contratações e os torcedores não querem ficar somente no cheirinho, né, professor? É verdade. Infelizmente, o nosso maior do mundo, né, ele não tem tido esse êxito no critério título, né? Compara-se o Flamengo com o salário mínimo, né? Salário mínimo, você ganha, ganha, ganha e não compra nada. Já o Flamengo compra, compra, compra e ultimamente não está ganhando nada. Infelizmente. Mas vai ter que esse ano vai ser diferente para o nosso, como eu disse, o nosso maior do mundo. E a expectativa é que não fique nesse cheirinho com essas grandes contratações. Será que dá para levar pelo menos o Carioca, professor? Com certeza, certamente. Eu fico até triste, o Flamengo leva todos os cariocas. Mas eu gostaria que ele deixasse o Carioca de mão e preocupasse com as grandes competições. Um time grande, ele merece grandes títulos, né? Eu acho que as grandes conquistas é que estão à altura do Flamengo. E não essas coisinhas que os pequenos clubes andam correndo atrás. E fugindo do rebaixamento. Qual é a mensagem que eu deixei para os torcedores bacabalense e flamenguistas? Ah, que torçam para o nosso time, né? Afinal, nós somos privilegiados, né? Isso, nós somos campeões mundiais, né? Não conquistamos todos os títulos. Infelizmente, não conquistamos o da Série B, né? Que para nós é um mérito, né? Então, vamos torcer para que este ano a gente, como você disse, não fique no cheirinho, né? Que nos tem deixado azedos no final do ano, com as zoações. Agora, professor, lá na TV tem o Raimundo que abre, ele deixa tudo pelo Flamengo. Homem apaixonado. O senhor é desse mesmo estilo também, deixar tudo, professor? Não, não, não. Eu sou aquele torcedor, digamos assim, otimista, né? Eu acho que quem ganhar merece parabéns. Eu acho que ganha por mérito, né? O jogo é um jogo que vence o melhor, vence aquele que realmente corre. Acho que o Flamengo, ano passado, ele tem pecado com pequenos clássicos. Aliás, pequenos jogos. Aí os grandes clássicos ele ganha. Quer dizer, quando a gente pontua junto aos grandes clássicos, a gente lembra. Meu Deus, nós perdemos aquele jogo insignificante com pequenos times, como Vasco, Goiás. Esses times que estão lá embaixo. E para nós fica um prejuízo na reta final. Quando perde, professor, só dá para virar folha ou não? Não, de jeito nenhum. É só amargar, aguentar as zoações. Oliveira, como é que está a expectativa já para os campeonatos? O Flamengo aí contratando todo mundo. Rapaz, o Flamengo agora conseguiu um patrocinador forte, né? Foi buscar na China patrocinador aí, forte, empresa. Inclusive, pelas notícias que a gente vê, esse ano vai começar a construção do estádio do Flamengo, né? Vão desmanchar o Ninho do Urubu e vão fazer o maior, né? E a gente espera que com essas contratações o time realmente saia do cheirinho, né? Cara, que eu já estou cansado do pessoal estar com resenha, cara. Não é melhor trocar logo de time? Não, cara. Faltou pouco. As peças que estavam com problema estão sendo trocadas, né? Agora eu já estou cansado, pelo amor de Deus, Flamengo. Eu estou cansado do pessoal estar com resenha de cheirinho. Vamos acabar com isso, dar sobro negra. E se não levar nenhum carioca, Oliveira? Não, ó, nós vamos começar pelo carioca. Aí a gente vai para Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e o Mundial no final do ano. Nós vamos papar tudo esse ano. Não vai ter jogador não no time? Não, cara. Porque a gente realmente está com um elenco muito bom. Então, dinheiro em caixa, né, Romarinho? Tu sabe que dinheiro em caixa faz diferença, cara. Principalmente no futebol. Agora, Oliveira, tem um torcedor do Flamengo lá na TV, o Raimundo Quiaba. Ele larga tudo pelo Flamengo. Você é desse mesmo estilo? Eu sou roubo-neco fiel, entendeu? Mas tu larga tudo? Não, eu largo tudo não. Não, tem coisas acima do Flamengo, entendeu? Mas o Raimundo Quiaba, ele larga tudo. Rapaz, tudo. O que eu tenho que dizer para ele? Meu amigo Raimundo, vamos repensar aí, porque não compensa largar tudo não, cara. Viu? Eu sei que é o clube que a gente ama do coração, mas o Mengão é Mengão, mas não dá para largar tudo pelo Mengão, não. Qual o seu time do coração? Corinthians. Por que Corinthians? Porque Corinthians é o melhor e timão. É roxo, é na veia. Como é que está a expectativa já aí para as contratações do Corinthians? Então, com essa nova contratação do Carly, é muita expectativa para o Corinthians crescer, voltar a ser. Porque assim, o Corinthians está dando uma decepçãozinha lá no fundo, mas para quem é corintiano de verdade, a gente tem que estar acreditando. Eu acredito que o Corinthians só tem a melhorar com o Carly. 2017 foi campeão e agora em 2018 ficou nessa situação. É, ficou a desejar, mas eu espero que 2019 que venha em frente, porque o que eu saio é que o Corinthians não está convocado para o Betadori desse ano. Então, é esperar o Corinthians ganhar outras competições e... Quanto tempo você é torcedora do Corinthians? Acredito, desde quando eu me entendo por gente. Já está no sangue, né? Está no sangue. A expectativa é que já venha logo o Paulista. Com certeza. O que você está achando aí das contratações aí do seu time? Meu Flamengo? Cara, a contratação agora está 100%. Estou gostando demais e se a diferença vai fazer agora, esse cheirinho vai melhorar agora 100%. Você acha que não vai ficar só no cheirinho novamente? Não, negativo. Agora nós vamos ganhar tudo. Primeiro a Libertadora e depois vem o Brasileirão. Será que vai agora? Agora vai. Desta vez agora vai. Megão na parada. Megão, chefe. Como é que já está a expectativa aí para esse campeonato? Está mil por hora. Mil mesmo. A expectativa está a mil. Para ver o Megão ver ao vivo, assistindo ao vivo e jogando aí bola a mão demais aí. Se Gabigol não fizer gol, nós temos que dispensar ele, né? Porque pagar um milhão e pouco para não fazer gol, vai fazer o gol, vai fazer a diferença. Gabigol. Obrigado. Tudo certo. Obrigado.